O TVE Repórter mostra como é a Porto Alegre na visão dos pequenos. O que tem que ter na cidade das crianças? Ter mais escolas, mais pessoas. Mais parques, mais coisas para as crianças também se divertir. Esse espaço da cidade propicia laços simbólicos com o espaço no qual elas habitam. É uma construção de cidadania. TVE Repórter, nesta quarta, 10 da noite. Tchau.